Boa tarde, Rio Dereco, direto da Praia dos Seixas, para mostrar de novo como é que a maré está acabando com o comércio aqui na Praia dos Seixas. Viu? Ó, vocês podem ver, ó, ó, a praia foi literalmente engolida pela maré, viu? Ó, ó, os barraquês tem que virar no 120, pessoal, olha só. É aquele, é aquele velho problema, hoje no Twitter, teve uma pessoa que eu não vou merecer o nome, que não acha que os segmentos do Rio Gramane não controlavam a maré. Vocês podem ver que a lógica é assim, eu até dei o exemplo do Rio São Francisco, que com as diversas represas da geração de energia elétrica, das hidrelétricas, A foz do Rio São Francisco literalmente desapareceu, o mar engoliu. E nas medidas proporções do Rio Gramane, você vê o que ele está fazendo aqui no Seixas. Olha, viu gente, ó, as pessoas tem que vir aqui pra cima, ó, ó. E brevemente, aqui também vai ter isso, ó. Vocês lembram daquele outro que eu coloquei, ó, caiu, e eu disse que ia cair e caiu, ó. Dinheiro público investido, dinheiro público jogado no lixo. Olha, olha aí, olha só, olha só, olha só. Olha só pessoal, olha 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 só, olha só pessoal, olha só pessoal, olha só pessoal, olha só pessoal, eu vou ficar ali em cima, olha, olha ali, olha, tudo quebrando, olha, 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 viu gente, não é brinquedo não, viu, rio direto, direto do Seixas, viu, viu gente, olha só, vou colocar no post que eu fiz ontem, viu, não é brinquedo não, viu, olhem, olhem, ó, rio direto, direto da Praia do Seixas, tá, nessa denúncia, viu, da onçã do poder público.